A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Descer até a base da coluna central, é lá que encontrarei Gordon Ué, demônio Será que vai entrar no cutscene de novo? Não Locomotivais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Energência, por favor Não sigam com calma para a saída O área de refúgio mais próxima Vixe Maria Nossa senhora Nossa senhora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que lomba Porra A CIDADE NO BRASIL 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 LERAR 필шего A CIDADE NO BRASIL A Status ThALD A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pro 分itação A CIDADE NO BRASIL Não pode ser. O que é que faz? Olha lá ele! Estou te ouvindo alguma coisa? Perdi ele. Ele deve estar por perto. Continua procurando. Está de sacanagem que ele me viu, mano. Puta que pariu. Olha só isso. O pobre moncego teve as asas cortadas. Arrombado. Vamos ver se eu entendo. Essas bombas é louco. Assim que a gente atua, as bombas faz tempo para a gente sair da porta, né? É. Você confia nele? Hein? O vagalume? Não. Ele eu sei que não confio. Mas como você sabe que os outros caras não estão acionando as bombas sem dizer pra gente? Eu não tinha pensado nisso. Preciso que um desses guardas me diga quantas bombas o vagalume tem e onde estão. E aí? O que vai fazer com a tua parte? Eu? Vou comprar um barco. Olha só esse cara. O barco? Idiota. O que você sabe sobre barco? Pode parar de socar. Meu banco não tem mais recompensas. Esse que o cara que ofereceu a recompensa na presa. Mas cara negra? Não. É outro cara. Cara, você é doido. O que pariu, mano? Ué! Fade ele! O cara sumiu! O cara sumiu! O cara sumiu! O cara sumiu! Nossa. Quatro! Uma aqui! Uma bem acima de nós! No nível inferior da ponte! E mais uma em cada ponta da ponte! Essas são as grandes! Isso é tudo! Eu garanto! Eu prometo que você dormirá bem. Quatro bombas na ponte com as maiores nas duas pontas. Tenho que desarmar esta bomba antes de ir atrás das outras. Onde? Onde eu saio? Aqui? Não posso sair daqui sem desarmar esta bomba. Aqui? Vixe! Desejo de fogo! Desejo de menina! Meu Deus! Oi? Uma bomba já foi. Agora encontrará as outras três. Tá. Paralho. Caralho! Caralho! Cinco dois. Comando. Nosso alvo acertou um cano de gás com lança de rama. Fogo na parte norte. Troca. Estou acionando a porta corta-fogo nesta exceção para preservar os residentes. Meu Deus! O que está se assassinando do voo-o? Deixe-me ir enquanto você ainda tem chão! Você tem uma boca grande, oficial Brandyn. Em outras circunstâncias... A gente podia fazer um acordo, mas o Vagalume está pagando muito bem! Vocês, idiotas, não vão sobreviver para receber o pagamento. O patalume tem que ser tornado revolto. Ele não precisa que vocês abriam quando você morre. Ele vai detonar o fogo que você está fazendo. Ele não pode nós agora. O que ele está falando? Ele é um instruído. Vai dizer qualquer coisa para sair daqui. Vocês não ouviram a bomba de explosivo? Essa explosão que a gente ouviu, isso não foi uma das bombas. Sem chance, não tem... Não tem nada. Pode confiar. Se essas bombas não tem marido, a gente inteira vai saber. O que eu fiz para você? Para ficar aí parado, me desamarra. Você estava atrás da recompensa pela minha cabeça. Nunca foi o Sionis. O Coringa ofereceu a recompensa. Agora ele está preso. Eu ouvi, mas a gente ainda tem um assunto para resolver. Vou lhe dar o resto da noite de folga. Caralho, eu estava coçando o meu braço. Você jurou defender a lei. Quando nos encontrarmos de novo, espero que esteja cumprindo o juramento à risca. Sim. Sim, senhor. Desculpe. Cara, eu quase tomei no cu ali, velho. Estava coçando o meu bracinho. O meu Deus. O vagalume trancou os reféns em um vagão com explosivos. Ei, puta. Que porra de frase foi essa, velho? Vamos se foder. Vamos se foder. A porta é controlada, remota a mente. A gente vai ter que sair de outro jeito. Peguei o filho da mãe. Boa. Atrás de mim. Vamos pegar ele. Agora sim ficou bom. Eu vou tirar vocês daqui. Atrás de mim. Vamos pegar ele. Um morcego está bem na minha... Beleza. Bravo 2, aqui é o comando. Relate. A origem da explosão foi um caminhão tanque em cima da ponte. Dando pesado. Sem vítimas visíveis. Copiado. Mantenha-me informado. Agora, como eu tiro eles? Ele vai salvar a gente. Eu não sei. Tem uma sala de controle. Foi assim que eles elevaram o trem até aqui. Desça o trem para que possamos sair. Esse é um alerta automatizado. Esta é uma emergência. Prossigam calmamente para a saída mais próxima. Aí. Bueno. Muito bueno. Cada coisa vai ficando difícil, né? Nossa senhora. Ou não. Essa é a porta corta-fogo que o cordão acionou. Gordon, abre a porta corta-fogo no terminal de trâns para que eu possa desarmar a bomba do vagalume na parte norte da ponte. Saia dessa frequência, agora! Escute. Estou a caminho para desarmar a bomba na parte sul. Abra esta porta até a hora que eu voltar. Deixa eu fazer o meu trabalho e saia do meu caminho! Mano. Droga! Alfred, há uma porta corta-fogo me bloqueando. Preciso dos códigos para passar. A polícia deve ter acesso a esses códigos. Talvez o capitão... Gordon não vai cooperar. Vou para outra bomba. Consiga esses códigos para mim até a hora que eu terminar. Certo. Farei o que puder. Calma. Calma. O que é isso? Beleza. Faltam quatro coisas. Faltam quatro coisas. Funcionários da manutenção. Apareça ao setor 5. Mano, o Gordon não me ajuda. Não! Ih, eu vou cair. Ai! Isso não vai ser fácil. Não vai mesmo. Eu quero ver a polícia invadir a porta agora. Vocês não vão nem reconhecer. Eu preciso cuidar dessas duas últimas bombas antes de limpar com o vagalume. Eu vou cair. Eu vou. Espera um pouco. Tem alguém se movendo lá embaixo. Batman possivelmente avistado. Astriando o alvo. Negativo. Mantenha a sua patrulha. Se o vagalume avistar de seu alvo, ele poderá decionar suas bombas. Entendido. Todos os trens para o norte estão sofrendo para trás. Agradecemos por usar a GDC. Olha o que tem o som. Tá bom, né? Não bate, então. Beleza. Beleza. Sempre achei que o cara era um pé pequeno. Quem é o pinguim? Pé pequeno. Ele é um pinguim. E ele tá mexendo com os falcões? Ele tem futuro, cara. Dizem que ele tá procurando capangas. Mata ele! Hora de acabar correndo. O cara vem vando, cara. Droga, maldita! Preciso de alguma coisa pra te matar. Preciso de matar. Pode deixar. Desce, marido. Você tá ferrada, fora. Pobre tua barriga! Só você e eu. Agora eu fico inteira. Vou te espancar a noite inteira, né? Você me pegou. Essa senhora. Toma. Chocado de berinde. 21 segundos. É o tempo que eu preciso. Exatamente o tempo que eu preciso. Exato. Só apenas faz uma bomba. Do outro lado da ponte. Eu saio por onde? Eu saio por aqui mesmo. Não. 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 O que é o cara do policial? O cara do policial que mandaram a ponte para um nassau no futuro. Ha ha. Ele está queimando veículos agora. Tentando a ponte para em filmes. O que é o cara do policial que mandaram a ponte para um nassau no futuro. O que é o cara do policial que mandaram a ponte para um nassau no futuro? Eu, eu saio por aqui? O que é o que é o cara do policial? A gente ainda não sabe se o morcego está aqui. E o vagalume vai meter fogo se a gente estiver errado. Vamos esperar para ter certeza, tá? Quem mais é capaz disso? Sei lá, tipo o exército ou algo assim. É, talvez foi o Papai Noel e o seu exército de renas raivosas. Tô te dizendo, foi um bom certo. Tá bom, você deve estar certo. Será que chega? Chega. Ele é óbvio. Esse é um alerta automatizado. Você viu isso? Aí! Prossigam calmamente para a saída mais próxima. Me ajuda! Certo! Todas as unidades estão invadindo. Avança, pessoal! Gordon, eu desarmei três das quatro bombas. Assim que eu desarmar a última bomba... Já estamos invadindo. Você demorou demais. Alfred, abra a porta e corta fogo. Como desejar, senhor. Que pariu. Calma aí, calma aí. Vou quebrar a imersão aqui só para eu pegar ele. Não, não vou pegar esse aqui não. Vou pegar esse aqui. Esse. Calma. Eu peguei esse já? Peguei. Prontinho. Meu Deus. Tudo bem? Espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigado pelo seu gostei e pela sua inscrição. Até o próximo vídeo. E é isso. Tchau. Tchau.